Você que está ligado no Vale Shop, olha as ofertas da Itavema de Itaubaté no setor de seminovos. Vamos lá, Anderson. É isso aí, Nara. Vamos começar aqui com uma Senic RXZ 1.6 2002 completa por R$ 23,490. Logo do lado aqui, Peugeot 206 1.4 completo por R$ 23,990. A gente tem também aqui um Siena ELX 2002 por R$ 15,490. Palio e Candy ELX 1.4 também completão por R$ 27,990. E para encerrar tem um Peugeot. Isso, Peugeot 2005 também 1.4 por apenas R$ 20,990. E olha, tem muito mais opções aqui na Itavema de Itaubaté. Venha conferir qual que é o endereço da loja. O endereço da loja é Avenida 9 de Julho, 155 no centro de Itaubaté. Itavema, uma das maiores concessionárias da região esperando você para fazer bom negócio em seminovos. Vem correndo para cá.